Bom, continuando o vídeo, porque o celular aí chegou no seu ponto máximo em termos de armazenamento de imagens e vamos continuar com o outro celular agora. Essa é a parte 2 do nosso vídeo, não é isso, Tava? Então nós estávamos agradecendo ao doutor Andrés Procop, médico cardiologista, que cuidou da nossa pressão, com o remédio para pressão, cuidou da nossa diabetes, que tudo isso adquirei através da depressão, entendeu? Da efisão acumulada pelo fato de deprimido e fumando demais, adquiri a efisão acumulada. Foi para o cigarro? Foi. Mas quem foi o causador principal? Foi o cigarro. E por consequente, se eu saber que o cigarro causa câncer, eu fumei, para tentar me livrar da depressão, adquiri o efisão acumulada. Se ela se transformar num câncer, e eu morrer de câncer, eu serei considerado suicida no plano espiritual. Porque se eu tenho consciência que aquela coisa vai me matar, e eu ingiro aquela substância, automaticamente eu me suicidei. Vocês concordam? Não é só... Suicidar não é só botar a corda no pescoço, não é só tomar um penente, não é só mergulhar no mar sem saber nadar, não. Suicidar-se é você comer o que não deve, vai te lembrar, deixar seu peso subir demais, é você emagrecer demais, é você... Bom, tomar qualquer atitude que possa te levar à morte. Ok? Aí vamos dar um pulo aqui, já que o tempo é exíguo, né? O tempo é curto aqui, em virtude dos nossos aparelhos, né? O computador do Danone que deu problema, depois deu problema no celular, mas nós estamos agora usando o nosso celular, o terceiro aparelho. Vamos lá para a parte espiritual do suicídio, né? Já explicamos que só se suicida quem é depressivo, e algumas formas de suicídio. É o abandono, você se sentir abandonado, e... 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 é você comer demais, não sair mais de casa, não se exercitar, é você fumar, que vai pegar, fizeram, vai pegar um cacete por aí, vai! Entendeu? Agora vamos falar para a parte espiritual. Segundo os espiritualistas, os espiritistas, temos as obsessões, as obsessões que podem nos causar e nos levar à depressão, ou seja, espíritos obsessores, espíritos inferiores. Quem são esses espíritos inferiores? São pessoas que desencarnaram aqui, e continuam aqui fazendo mal, gostaram de fazer mal da Terra, e continuam aqui na Errado Cidade, ou seja, aqui no plano terrestre, perseguindo as pessoas e tentando induzi-las ao suicídio e a outros absurdos da vida. Entendeu? Então como é que se faz para se livrar disso? Oração! Prece! Ora! Ora! Para o teu anjo da guarda, que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor. Ora para o teu anjo da guarda, para o teu espírito protetor, pede a Jesus Cristo e a Ele para afastarem todos os espíritos obsessores, tudo quanto há de ruim, a te perseguir, a te intuir ao mal, e procura fazer o bem. Faz o bem ao teu próximo, porque a lei de ação, reação, causa e efeito, irá garantir que o bem que você fizer ao teu próximo, retornará a ti também. Alguém vai te fazer o bem. Então você vai se sentir como eu me sinto, eu não vou dizer que eu faço bem, mas eu procuro não fazer o mal a ninguém. E eu me sinto hoje, eu que fui depressivo, sou depressivo, que tive todos os sintomas, todas as ideias que eu me sinto. Como é, rapaz? Depressivo possa ter? Nós tivemos. E hoje eu me sinto totalmente bem. É como se tivesse a blindagem aqui, sabe? Espiritual, eu me sinto como se tivesse revestido por um véu de energia espiritual positiva, me proporcionando a fazer coisas bacanas, a pensar bem, a fazer coisas boas, e não passa pela minha cabeça de forma alguma, ideias absurdas como suicídio. Porque o que mais vai levar as pessoas a cometer o suicídio é ter a ideia de que vão se livrar de todos os seus problemas, todos os problemas que tem aqui na terra, se eu me matar, mas vão resolver. Pelo contrário, senhor, vão aumentar, vão triplicar, porque você não morre, corre o corpo, o espírito continua. Então quando você chegar no plano espiritual como suicídio, que tirou a sua própria vida, você vai chegar lá, vai ser recebido como criminoso, está entendendo como um assassino, uma pessoa que tirou a própria vida, e tu vai ter que retornar aqui para o planeta terra para recomeçar tudo de novo, e reparar para cá, porque o planeta inferior é esse aí, se não for pior, mas geralmente é para cá, retorna novamente, com a responsabilidade de passar por tudo que passou, e que te levou ao suicídio, e você não suicidar, ou seja, a superar o suicídio, é uma nova chance, mas é um novo trabalho, é um novo suprimento, é um novo acordo, é uma nova dor. Portanto, se você pensa que, com o suicídio, você vai resolver todos os seus problemas, na narina não, você vai no mundo espiritual, é, é, arcar com as consequências, de ter tirado a própria vida, e vai sofrer muito mais, vai ter maiores problemas, terríveis problemas, e vai ter que reencarnar, voltar, para poder passar, por tudo, pagar por todo o erro que cometeu, e vai ter que, superar o suicídio, porque se, e morrer sem suicidarse, desencarnar sem suicidarse, entendeu? porque se suicidar, se suicidar novamente, isso ocorre, tem pessoas que vêm para cá, para reparar um erro, e cometem o mesmo erro novamente, volta de novo, então meu irmão, segura a peteca, se agarra com Deus Jesus, a espiritualidade positiva, e leva a tua vida, até o fim, independente, do que venha a acontecer, com o seu corpo, com a sua parte carnal, com o seu psiquismo, com a sua condição financeira, com a sua família, com o seu parceiro, segura na mão de Deus, e Jesus Cristo, caminha até o fim, que aí sim, depois que essa vida passar, essa vida material, aí você vai chegar na vida eterna, sem nenhuma dívida, e não vai precisar, está voltando para cá, vai poder aventar com Jesus, que é a espiritualidade positiva, em paz, essa é a nossa mensagem, para o mês, setembro amarelo, setembro amarelo, para o dia 10, que é o dia mundial, não é que não, setembro amarelo, é o mês, do combate, ao suicídio, é o mês em que, quase todas as pessoas, porque tem gente, tem pessoas, que não se lembram, que não estão nem aí, não ligam, porque as outras pessoas, passam as dificuldades, mas, a gente decidiu, vir aqui, fazer esse vídeo, para estar ajudando, dessas pessoas, que sofrem com esse, grande problema, é a nós mesmo, é a nós mesmo, justamente, então, lembrando aí, que eu estava falando aí, mas, será que vale a pena, você se suicidar, não vale a pena, quando você, pensar em se suicidar, você, o que você deve pensar, você deve pensar, nas coisas boas, que aconteçam na sua vida, amizade, que poderão vir, que poderão vir, então, quando você, pensar em se suicidar, tem que pensar, nas coisas boas, que aconteceram na sua vida, que vão acontecer, entendeu, a sua família, então, não vale a pena, você se suicidar, e lembrando, para as pessoas, que estão pensando, em se suicidar, se quiserem conversar, você tem um número, que pode ligar, 100 vezes mesmo, 100 de valorização da vida, eu estava, Alambilhante, nós gostaríamos de agradecer, a oportunidade que você nos dê, a esse convite, para falarmos um pouco, aqui, sobre depressão, e o que leva ao suicídio, como evitar o suicídio, e que o suicídio, não leva a nada de nenhum, e não resolve o problema, de ninguém, pelo contrário, só o mesmo, é deixar a mensagem, de paz, e felicidade, para todos os internautas, que estão vislumbrando, nesses aconem, para o canal da Alambilhante, através do Youtube, através da internet, desejar paz, e pedir, a você, que não tem depressão, que tem uma boa condição financeira, rapaz, ajude os seus familiares, que estão passando, por problemas difíceis, que estão doentes, se o cara está doente, leva para o hospital, se o cara está sem dinheiro, presta não, dá a grana para ele, que Deus já te deu grana, foi para te dividir, com os teus parentes, com os teus vizinhos, com os teus amigos, com o teu próximo, enfim, Deus te deu um carro, bom, condição de dirigir, não foi só, para tu ir para o trabalho, para as fases, para as praias, não, rapaz, quando tu vê, que a pessoa está doente, necessitando, de uma ajuda, e não tem como, se o seu lugar, até o hospital, leva essa pessoa, até o hospital, se a pessoa, está precisando, de atenção, dê atenção a ela, se você vê, que a pessoa é depressiva, bote ela para frente, chame ela para passear, converse com ela, tire uma hora, duas aí, do seu precioso tempo, que geralmente, o seu pai nada, de positivo, esse corpo não ajuda, só faz trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, viver e morrer, então, o que é que ocorre, se dedique seu tempo, ajudando o seu próximo, ajudando o depressivo, ajude o depressivo, como é um passo, rapaz, dando atenção, atenção, amor e carinho, é isso que o depressivo, precisa para não entrar nas drogas, para não entrar no alcoolismo, e nem entrar, muito menos para suicidar-se, está entendendo? A depressão, nada mais é, do que falta de amor, dos familiares, parentes, amigos, e até dos inimigos, está entendendo? Porque tem gente, que não gosta da gente, mas, só não gosta por tais, mas, contar na nossa presença, nos trata muito bem, nos ama, nos transmite amor, isso aí, rapaz, o cara me disse, e o cabalado de sobrar, o que com certeza, ele vai ver esse vídeo, essa paz, eu tenho o maior carinho, e o maior, a maior admiração, pelas pessoas, que só falam mal de mim, por trás, isso significa dizer, que me respeitam, está entendendo? Por trás, eu não vou saber, se, o Vianão é um idiota, me contar, eu não vou saber, e se elas me tratam bem, e me respeitam, eu vou ser feliz, eu me sinto bem, então, o pior inimigo, que nós fizemos, tem aquele que chega, na frente da gente, fala mal da gente, ou de um familiar, da gente, ou de um amigo, da gente, entendeu? Aqueles que falam mal, você vê alguém, falando mal de mim, e o Vianão não conta, para a gente não, rapaz, por trás, porque ele está à frente, ele nos respeita, isso é que é o importante, no mais, nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a espiritualidade positiva, a todas as pessoas, que eu vou voltar com o mundo, e dizer para você, que é depressivo, se tiver vontade de suicidar, não faça, porque você não vai se livrar, não vai se livrar dos problemas, pelos quais você está passando, você vai agravá-los, no mundo espiritual, portanto, se apegue a Deus, a Jesus, e a espiritualidade positiva, ore e prece, ore e faça prece, para o seu anjo da guarda, e para nós, sendo Jesus Cristo, Deus Pai, todo o poderoso, e a vontade do céu da terra, e de todo o universo, que por maior que seja a montanha, como disse Jesus, com a fé, do tamanho de um guião de mostarda, você conseguirá, superar esse problema, entendeu? Porque essa montanha, a qual a que se refere, por maior que seja a montanha, ele disse, o maior que seja o problema, e não tem problema maior, que o ser humano, que possa enfrentar, e superar o teu suicídio, porque a morte, é uma coisa natural, rapaz, todo mundo tem que nascer, crescer, e morrer, materialmente, o Espírito continua, a vida é a espiritual, a vida eterna, é a espiritual, entendeu? Essa vida material, que é só passageira, mas nós precisamos, vive-la, do início até o fim, porque, nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, para vir aqui, para responder, para vivermos aqui, então, temos que cumprir, com a nossa palavra, com a nossa missão, muita gente diz, eu vou pedir para nascer, pediu sim, só vem para cá, quem pede é Jesus Cristo, para vir, e você escolhe, inclusive, até, quando e onde deve viver, e com quem, ok? Então, vamos procurar, viver bem, e alguém tem, a gente sempre tem que correr, de alguma coisa, ah, o cara morreu, as três caras morreram, de câncer, morreram de AIDS, morreram, de, de, foi assassinado, enfim, rapaz, todo mundo tem que correr, de alguma coisa, todo mundo nasce, em alguma maternidade, ou nasce em casa, e vai nascer sempre, não é? De uma mulher, com a participação, com a participação, com a participação, com a participação do homem, não obstante, porém, não que embora, com tudo, toda a vida, todo mundo vai ter que morrer, de alguma forma, então, cara, vamos procurar, viver bem, para, ao partir, morrer, quando liga, essa parte material, que é carne, quando a carne morrer, o espírito continuar, numa boa, e habitar num lugar maravilhoso, ao lado de Jesus Cristo, e dos bons espíritos, e continuar seu trabalho, no bem lá, que lá também tem, muita coisa boa, para se fazer, e não voltar para cá, para começar tudo novo, mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu Darlão Brilhante, valeu Setembro Amarelo, deixa eu só, antes de terminar esse vídeo aqui, falar uma coisa aqui, lembrando, se você não tem, se você conhece uma pessoa, que sofre com a depressão, você não sabe, como ajudar, se você não tem tempo, é simples, muito rápido, faça só, amostre, amostre, esse vídeo, a essa pessoa, para ela assistir, que ela vai entender, ela vai saber, a partir desse, agora, se você mostrar esse vídeo, a essa pessoa, ela vai saber, como é que ela vai, conseguir agora, se livrar da depressão, ou seja, ela vai conseguir, amenizar, porque se livrar, como você havia dito, a depressão, não tem cura, você apenas, consegue amenizar, a depressão, dribá, 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 é, você apenas consegue, dribá, a depressão, então, dá um traço, na depressão, hoje, na outra manhã, é como o alcoolista, o cara que deixa de beber, todo dia, diz, eu vou deixar de beber, por 24 horas, você vai fazer a mesma coisa, durante essas 24 horas, hoje, eu não vou, me deprimir, aí, no dia seguinte, eu não vou, acordar deprimido, aí, não vou passar o dia deprimido, não vou dormir deprimido, e assim, vai vivendo, está entendendo? Nós citamos aí, várias, várias, de você driblar, a depressão, e tem muito mais, você consegue imaginar, mil coisas, aí, que você pode fazer, tem gente, aí, que sabe até, pilotar avião, né, tem gente, é, que, que faz coxé, gente, que bota, gente, que conserta, bicicleta, gente, que trabalha, na área de saúde, que, está sem emprego, já está aposentado, mas, pode, muito bem, voluntariamente, cuidar do velhinho, ou de uma criança, ou de um adulto, que está, doente de casa, necessitando, de uma ajuda, de um profissional, da área da medicina, você vai lá, se você é um psicólogo, psiquiatra, você já, para esse cara, temporão de depressão, conheço, com a área, esse cara, conheço um médico, suicidoso, há pouco tempo, o cara era médico, suicidoso, era meu médico, pronto, meu médico, suicidoso, entendeu, o meu médico, suicidoso, aí, se tivesse alguém lá, para conversar, com o cara, para dar apoio, com certeza, não teria feito isso, está entendendo, porque, como disse, não vai ser o médico, que vai deprar você, da depressão, não vai ser, primeiro, não sou eu, não dá mais ninguém, é Deus, Jesus, é espiritualidade, positiva, a sua força de vontade, a sua imaginação, seja inteligente, está entendendo, se o mal quer te pegar, para um lado, tu foge para o outro, se ele quer te pegar, tu foge para cá, e assim, tu vai vivendo, de repente, desencarna, superou, o suicídio, superou, a depressão, e todos os problemas, que você vê aqui, para o planeta terra, com o objetivo, de superá-los, e vai estar, habitando ao lado, de Jesus, depois de desencarnar, e de bons espíritos, irão, e vai continuar, o seu trabalho, ajudando o próximo, no mundo espiritual, quem sabe, até que até, visitações familiares, com dificuldade, para intuí-los, para dirigí-los, ao bem, ao amor, que só existe um, o caminho, é Deus, e esse caminho, foi descrito, ensinado, pelo seu filho maior, e nosso irmão maior, que chama-se, nosso Senhor Jesus Cristo, se você for no lugar, que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da Terra e de todo o universo, não forem, citados, como os seres maiores, de maior importância, em nossas vidas, e nesse trabalho, que está sendo realizado, pode sair de lá, que não dará, vai, procura, para ser feliz, você não precisa ser espírito, você não precisa ser, católico, você não precisa ser, crente, você precisa estar, com Jesus Cristo, e com Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da Terra e de todo o universo, e Ele está em todos os lugares, que nós citamos aí, e em todo o universo, nos amparando, de uma forma, ou de outra, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, e viva a vida, viva a vida material, até o final, e viva a vida eterna, para sempre, com Deus, e com Jesus, deixa eu estar contando, vou falar um pouco aqui, é um colega meu, um colega da minha classe, na minha sala, infelizmente, ele está começando a entrar, em depressão, eu não vou estar aceitando o nome dele, pode não gostar, mas ele acompanha o canal, e ele com certeza, está vendo esse vídeo agora, tudo começou a fazer, por causa que ele, gostava de uma menina, e essa menina, não dava atenção a ele, olha o que foi que aconteceu, para ele, ele não era nada, porque, só porque a menina, não dava atenção a ele, aí ele começou a se sentir, o que é, é solitário, abandonado, desprezado, último dos meninos do mundo, justamente, mas aí, você com certeza, deve estar perto da mãe, como foi que vocês notaram isso, o que ele era um aluno, que gostava de conversar com a gente, ele gostava de interagir com a gente, o que foi que aconteceu, ele foi, ele com certeza, com certeza, eu não sei, se é só ele, ou se todos os depressivos fazem isso, né, mas, o que foi que aconteceu, ele foi começando a ficar calado, ele foi começando, não querer conversar com a gente, não foi, ele não queria mais, não quer mais interagir com a gente, entendeu, então, ele com certeza, ele está assistindo esse vídeo, e eu vou estar dizendo aqui, então, procurem conversar com a gente, seus amigos, né, procurem interagir com a gente, e com certeza, nós vamos, estar ajudando você, entendeu, então, hoje, segunda-feira, né, procure a gente, 9 de setembro, de 2019, então, procure a gente, que a gente vai estar conversando, a gente vai conversar com você, entendeu, eu não vou dizer assim, a gente vai procurar ele, porque ele pode não gostar, né, eu passei por isso também, sou depressivo, comecei namorado com 12 anos de idade, aliás, com 11, a primeira namorada que eu tive, eu tinha 11 anos, ela tinha 15, então, eu tive muito sucesso, com os namorados, mas, teve namorados, que me deram fora, rapaz, não esqueça, tem uma música do Vanda, que é, doeu, ai, doeu, ai, a menina me deram fora, na esquina, e o cara do bar, percebeu, e botou essa música, ficou repetindo a música, o tempo todo, doeu, ai, doeu, a paz, ela me deixou, quase, fiquei triste, chorei, mas, aí, eu me apeguei com Deus, Jesus, respeito a qualidade positiva, comecei a namorar com outras, enquanto ela começava a perceber, que eu, que eu, eu era o cara da vida dela, pois, não é que aconteceu, que depois ela veio atrás de mim, nós namoramos mais de um homem, e eu terminando o namorado, aí, eu acabei terminando o namorado, não, não que ela fosse, eu fosse a pessoa digna, era linda, era menina digna, super honesta, super alegre, mas passamos mais de um homem namorando, a gente abusou, ela não queria mais, eu nem a queria, não é? então, nós terminamos o namorado, fui namorar com outras, namorei a vida inteira, e estou vivendo até hoje, e só, estou com 55 anos, isso aí, cara, eu tinha sabe quantos anos, quando eu me apaixonei por essa menina, e ela me deixou, achei que o mundo ia acabar, eu tinha 11 anos, eu já vivi mais 44, é quase como partida, do grande Roberto Iberdo, que diz, na música, né, os caminhos dessa vida, dessa vida, encontrei desilusões, encontrei forças mulheres, maltratando o coração, mesmo assim, não desisti, fui em frente, caminhei, hoje até perdi a conta, das mulheres que beijei, pois é isso aí, cara, vai, continua aí, tira essas ideias da cabeça, vai jogar bola, vai ler, vai fazer um vídeo, vai, tem mil assuntos aí, bacanas, interessantes na internet, vai curtir palestras boas aí, surgirem palestras espíritas, palestras evangélicas, palestras católicas, budistas, enfim, e vai procurar outra menina aí, tu pode perceber, que é o teu lado aí, tem um monte de menina que te quer, e tu não quer, nem dá atenção, só quer aquela, fica namorando, fica namorando com as que tu não quer, mas que te quer, enquanto a que não te quer, passa a te querer, valeu, cara, esse é um toque aí, do velho Afonso Machado, para o amigo de Darlan Milano, não vale deprimir por motivo nenhum, cara, a vida veio para a gente vivê-la, e ser feliz, ou seja, para sermos felizes, foi para isso que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo, Espírito Superiore, bons Espíritos, tudo quanto tem há de positivo no universo, nos colocou aqui no planeta Terra, foi para sermos felizes, fique aí com as que gostam de você, e você não gosta delas, e de repente, você se apaixona com uma dessas meninas, aí tu percebe, que uma dessas que te quer, e tu não quer, é muito mais bonita, é muito mais carinhosa, é muito mais meiga, muito mais bela, porque é que tu quer, e não te quer, porque às vezes tu quer, quando a gente é uma menina, não tem nada para querer a menina, só porque ela não quer a gente, valeu Deus, valeu Jesus, fui! É igual essa música da Maria Mendonça, que ela diz, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, mas procura querer, pensar no futuro, vocês fazem um belo casal, fazem um filho, só quem sabe o dia de amanhã, é o nosso pai, procura querer, procura querer conversar com essa pessoa, e com certeza, quem sabe, você se apaixona por essa pessoa, que quer você, e esquece aquela pessoa, que não quer você, porque aqui também, como dizer, Gregão, o seu fecho, o pai do nosso brasileiro, não tem certo, nem errado, todo mundo tem razão, o ponto de vista, meu amigo, é que é o ponto da questão, então, é só mudar seu ponto de vista, com relação, às mulheres, e você será um cara, altamente amado, porque com certeza, tem um monte de menina, que ela te amar, e você só quer amar aquela, porque ela não te quer, valeu Deus, valeu Jesus, desta feita, um feliz setembro amarelo, para todos, e um detalhe, essa questão, da prevenção do suicídio, tem que ser, de segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, todos os dias, e a tudo que, todos os maus, que existem na face da terra, nós devemos combater, todos os dias, mas é óbvio, que, temos um dia especial, dedicado, a cada um desses problemas, que nos setem aqui, é de uma importância, que é justamente, quando a gente expõe, né, a gente expõe, todo o nosso pensamento, a gente põe para fora, toda a nossa, digamos assim, todas as nossas ideias, alusivas, ao assunto abordado, desta feita, foi, o suicídio, o combate ao suicídio, é o setembro amarelo, né, dia dez, o dia, dia dez, é o dia do zívio ao suicídio, agora vamos encerrar, eu lembro desse texto aqui, que de iniciantes coisas, foi, esse texto aqui, que o Darlan Brilhante, tirou da internet, não pelo fato, de ele ter tirado da internet, que tudo nós, nós falamos aqui, foi tirado do, do nosso coração, do nosso coração, porque, não só falou, Afonso Machado, Darlan Brilhante, também falou, mas esse texto, é muito bacana, vamos lá, em ação desde 2015, o setembro amarelo, foi criado, pelo centro, de valorização da vida, CBB, e o número de CBB, no centro de valorização da vida, é o 188, está pensando besteira, liga para lá, você será prontamente atendido, Conselho Federal, de Medicina, CFM, Associação Brasileira, de Psiquiatria, e é a ABB, ABB, durante o mês, monumentos em diferentes cidades, adotam a cor amarela, em suas fachadas, para dar visibilidade, a causa, a cor amarela, segundo o site do CBB, representa a vida, representa a luz, e o sol, simboliza o que reflete, a proposta da campanha, de preservar a vida, o mês foi escolhido, em razão do dia mundial, da prevenção do suicídio, celebrado todo ano, no dia 10 de setembro, a data é organizada, pela Associação Internacional, para a Prevenção, do Suicídio, e tem a Organização Mundial, da Saúde, a OMS, como, co-patrocinadora, o objetivo do dia é, conscientizar as pessoas, ao redor do mundo, que o suicídio, pode ser evitado, e se você fizer, essa bobagem, você terá mil vezes, mais problemas, na espiritualidade, portanto, compadre, não se suicida, se renova, se renova, todos os dias, em Cristo, e em Deus, para enfrentar, e viver, a vida, agora, é definitivo, valeu Deus, valeu Jesus, valeu, portanto, portanto, peço, muito obrigado, você que assistiu, o primeiro, e a segunda parte, do nosso vídeo, espero que, você se inscreva, se no canal, se você for inscrito, vai estar nos ajudando, a estar ajudando, outras pessoas, então, peço que compartilhe, esse vídeo, para justamente, ajudar essas pessoas, que sofrem com a depressão, que com certeza, vai estar ajudando, então, quero, parabenizar, o centro, de valorização, da vida, por ter criado, esse, esse projeto, não é? É um projeto, tem pessoas, também, preparadas, treinadas, para justamente, atender, através do número, 188, as pessoas, que estão, com problemas, e, precisam, de um conselho, não é? Até mesmo, quem está pensando, nesse cidadão, se ligar para lá, para ser devolvido, dessa ideia, absurda. Então, vou parabenizar, novamente, o centro, de valorização, da vida, né? O centro, o número, é, 188, por ter criado, esse belíssimo projeto, que é, um mês, né? Cetribo Amarelo, um mês, de combate ao suicídio. Então, você que já assistiu o vídeo, até o fim, muito obrigado, e até o próximo vídeo, valeu!